Fala Blas, beleza? Hoje eu vou deixar uma dica aqui de uma ferramenta bem interessante pra você que precisa recuperar arquivos que já foram apagados, OK? Mas antes de mostrar a ferramenta, vou deixar uma dica aqui. Sempre prefira já ter a ferramenta instalada antes de precisar utilizar ela. Ou seja, mesmo que você não precise hoje recuperar algum arquivo, já instala porque se você instalar uma ferramenta de recuperação de arquivos no computador que você precisa recuperar um arquivo, pode ser que só o fato de você instalar já dificulte isso. Claro que isso não se aplica se você tiver tentando recuperar um cartão de memória ou um HD externo, um SSD que não é o principal do computador, não tem problema. Só mesmo se for recuperar no mesmo diretório de instalação, OK? Então, eu já vou te mostrar e pra você não esquecer, já vai deixando seu like aí, compartilhando esse vídeo com os amigos, com as amigas, se inscrevendo no canal, se ainda não fez isso. Está aqui a ferramenta que nós vamos utilizar hoje é o Recurva, ferramenta que eu utilizo já há um bom tempo, além de outras que eu já mostrei aqui no canal, é feito pela que também é da Ccleaner, ele tem a versão e a versão free. A versão free já atende bastante coisa, é o que vamos utilizar aqui, mas tem a pro que se não me engano tá custando coisa de setenta reais, se você acha que vale a pena investir, também pode utilizar a pro, mas aqui nós vamos utilizar a free que é de graça, OK? Então, clique aí em download free version. Ele vai te oferecer outras versões, mas não precisa clicar em nada, vai aqui embaixo e vai em free download. Novamente, ele vai te oferecer as versões e tem um comparativo do pro profissional, clique em download novamente. Salve onde você quiser ou se tiver no edge, pode clicar em abrir direto pra ele não manter o instalador salvo no computador. Dê todas as permissões que ele pedir, OK, instalação é simples, basta aí aqui em cima do lado direito alterar o idioma, obviamente, bota seu idioma de preferência, eu estou no Brasil, vou colocar o português do Brasil, se você tiver em outro país, basta colocar o seu idioma. Clique em e não precisa fazer mais nada por enquanto. Instalação pronta, pode desmarcar aqui o não é interessante pra gente nesse momento e clique em ele vai abrir o assistente, é o padrão, ele abre isso, é possível pular assistente? É possível, você pode botar sem não mostrar assistente na inicialização e clicar em cancelar, mas geralmente o assistente ajuda bastante, principalmente iniciantes. Se for o seu caso, continua comigo. Clique em avançar, aqui você precisa escolher o tipo de arquivo, se você não souber qual é o tipo de arquivo, tá recuperando múltiplos arquivos, deixe ao ou a categoria que você tá procurando, se são imagens, música, tal, isso acelera a busca, tá? Você filtrar o tipo de arquivo. Clique em avançar, a localização é importante também, se você tá recuperando um cartão, por exemplo, do seu celular ou do seu iPod, algum dispositivo externo, tem que marcar isso aqui ó, no meu cartão. Se tiver no seu computador, você pode especificar local aqui em um local específico, clicando aqui e clicando navegar ou utilizar uma das outras opções. Como eu não apaguei nenhum arquivo especificamente aqui, só tô testando com vocês, vou colocar não tenho certeza. Clique avançar, ele agora vai te agradecer e diz que tá pronto pra iniciar. Uma vez iniciado, dependendo do tamanho do seu HD, pode ser que demore bastante. Aqui deve ser rápido porque eu não estou usando um computador de verdade, estou usando uma máquina virtual. Então, é um HD, é uma simulação de HD, então ele é bem pequenininho. Eu vou clicar em iniciar. E pronto, ele achou vários arquivos e deu um errinho aqui porque eu tenho uma unidade que é de rede, que é o Google Drive, vou dar OK aqui, mas isso é normal, tá? Aqui você vai ver a lista de todos os arquivos que foram apagados no seu computador, grande parte aqui é programa de instalação, atualização, eu não, essa máquina aqui é só de teste, então não tem nada muito importante, mas vamos supor que, sei lá, eu vou, eu precisava recuperar, sei lá, esse arquivo aqui. Basta selecionar ele, dar um do lado dele aqui, ó, nesse quadradinho e clicar em recuperar aqui embaixo no canto direito, na parte de baixo. Ele vai pedir a localização e você vai selecionar o local e depois dar OK. Uma dica importante aqui, selecione o local fora do disco que você tá fazendo a varredura, se você tava fazendo a varredura em C, não salve em C, se você tá varrendo um cartão do celular ou um iPod, um iPhone, sei lá, não salve nele, salve em outro lugar, no pendrive, alguma coisa externa pra não correr o risco de dar problema em outros arquivos que você queira recuperar depois, OK? Aí bastaria clicar OK que ele vai criar a cópia. Se precisar de mais opções, você vai aqui em cima do lado direito, trocar para modo avançado. Ele vai te dar opções de verificar por nome de arquivo, cê pode buscar o arquivo que você tá procurando pra poder achar ele mais fácil nessa lista, trocar o disco que você quer buscar e também pode fazer verificações diferentes, OK? Cê pode, por exemplo, verificar o conteúdo do arquivo, de repente cê tá procurando um arquivo de texto e não sabe qual é o nome dele, mas sabe o que tá escrito nele. Então, você pode utilizar isso também pra localizar, é muito interessante, principalmente pra quem eh tá fazendo trabalho de TCC aí e perdeu o rascunho, beleza? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, é uma dica, dá pra fazer um vídeo mais completo? Dá. Então, deixa nos comentários se você acha que precisa de um vídeo mais completo e por quê? Pra que eu possa fazer do jeitinho que é interessante pra você, OK? Obrigado demais por sua companhia, é importante que você deixe seu like, a sua inscrição e também comente, compartilhe com os amigos, porque isso ajuda o canal a se manter, a trazer novos conteúdos. Deve estar aparecendo em recomendações de vídeo. Então, vou ficando por aqui. Meu nome é Elis Meiro. Um grande abraço.